Olá meninas, tudo bem? Hoje trago mais um tutorial de maquiagem que foi super pedido e comentado lá nas redes sociais. Fiz um esfumado super coringão, que inclusive é o que eu sempre faço, a combinação simples e me joguei no batom vermelho, como muitas de vocês gostam e sempre pedem. Então se bora lá conferir o passo a passo que tá bem fácil. Vai se preparando a pele com o Prime Pore Filler da NYX, esse prime aqui deixa a pele bem aveludada, fecha os poros e segura bem a maquiagem. Em seguida a base Air Power da Make B, base líquida, essa base aqui é uma das minhas favoritas, eu não achava que fosse gostar tanto. Ela dá uma cobertura na medida, um aspecto de pele saudável, assim, bem bonito. Tem resenha aqui no canal, vocês conferem mais detalhes sobre ela. Em seguida, pra minimizar as olheiras, dar uma leve iluminada, apliquei o corretivo Skin Cover da Bella Femme, na cor 01, é o tom mais clarinho. Ele dá uma leve oxidada, mas eu acho que neutraliza bem a minha olheira e dá uma leve iluminada, bem de leve. Mas eu tenho gostado dele até porque o precinho, gente, é muito baratinho pra qualidade que ele proporciona, pro resultado que ele proporciona. Quase enrolei a língua aqui, meu Deus. Depois eu espalhei com a esponjinha, a mesma esponja que eu espalhei, a base dessa esponjinha aqui é da Forever 21. Com o pó solto, translúcido da Dylos, eu vou concentrá-lo, vou fazer tipo aquele procedimento baking na área do corretivo e nas partes o qual eu vou iluminar. Vou deixar ele aqui por um tempo, porque ele vai segurar a oleosidade do produto e vai aveludar essa região também. Agora eu vou fazer o contorno com o pozinho, o mais escuro da Mahave. Eu tenho gostado bastante de fazer o contorno com esse pó, fica perfeito. E agora sim, depois de um tempinho, eu removo todo aquele pó. Agora sim, nos olhos, eu vou aplicar uma sombra beige opaca. A sombra aqui é da palhetinha da Belle Angel, aquela palhetinha cheia de cores. Então eu vou neutralizar, vou deixar a pálpebra móvel bem clarinha. Em seguida, eu vou pegar um marronzinho, nem muito frio, nem muito fechado. É um marrom neutro. Eu vou marcar o côncavo, como vocês podem ver aqui, eu tô bem no meu ossinho. Tem um ponto estratégico, né? Vou depositando e vou esfumando, só pra dar uma leve marcada. Só ir concentrando e esfumando de leve, trazendo pra dentro, até no canto externo. Sempre opte por um marrom mais coringa, sabe? Assim que não é tão fechado, nem tão aberto, que vai combinar com qualquer tom. Em seguida, eu escolhi um marrom com fundo meio avermelhado, meio vinho. E fui fazendo da mesma forma, depositando e esfumando em cima daquela sombra marrom um pouco mais clara que essa. No geral, eu sempre faço isso. Eu escolho duas, até mais sombras, mas no geral, mais na pressa, sempre são duas sombras. Pego uma mais clara e uma um pouquinho mais fechada por cima. Vou depositando, como vocês podem ver aqui nesse canto externo, tá um pouquinho mais escuro. Eu fui depositando mais nesse canto externo e esfumando. Pra deixar esse olhar um pouquinho mais marcante, vamos investir num delineado gatinho. Usei a caneta delineadora da Luizance e eu fiz um leve, um traço bem fininho aqui, gente, a raiz dos cílios e puxei o gato. Agora, a máscara de cílios também da Luizance, aquela que eu sempre comento com vocês, a Hiper Volume, que inclusive a minha já até acabou. E vamos finalizar a pele. Usei a palhetinha strobing da Luizance, usei o blush, o tom rosadinho iluminado, como um blush, né? Em seguida, o tom mais claro como iluminador. E aqui vocês vão ver a atuação dele. Inclusive, também tem resenha aqui no canal sobre essa palhetinha. Aproveito também pra iluminar o canto interno do olho, que eu acho que fica lindo, dá uma ótima finalização. E agora, nos lábios, o tom esperado, o batom que eu sei que vocês amam, mulher da Mariana Saad, um vermelho muito vibrante. Ficou lindo essa cor e eu acredito que fique bem em todos os tons de pele. E tá finalizada, meninas, a maquiagem de hoje. Um esfumado super coringa, que eu sempre faço. E que vocês viram que não precisa de tanta coisa, que fica bem com um batom super vibrante e qualquer tom de batom. Se você gostou desse tutorial, não se esqueça, clica aqui no gostei, pra que eu traga mais opções. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E me acompanhe também nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. Então foi isso, meninas. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!